Trabalhando Daiane, valendo os 12 anos da NTT, espetacular, começa o show de 12 anos da NTT, começa o show, vai acontecendo o amor Daiane, vai trabalhando com o subetáculo, vai trabalhando com o sebeção de animal, toca, toca Daiane, o espetáculo da NTT, o João Sanzó que vai trabalhando 12 anos da NTT, bonito, vai trabalhando, trabalhou bonito no primeiro, toca a banda, o espetáculo, o espetáculo na noite de sexta-feira, toca a banda, toca a banda. Ela ficou aqui, a sul, valendo, valendo, pela ravelante, valendo, pela o sebeção de animal, toca o torcedor, vai trabalhando com a Júlia, valendo pela NTT, pela NTT, toca a Júlia, nada está decidido, são 12 anos de um campeonato sólido, 12 anos de história, premiação da final, 100 mil reais, valendo no Barretão em 2015, toca a Júlia, toca a Júlia, de São José do Rio Preto, na Redaís, o Henrique Moraes vai trabalhando com o primeiro, quem sabe pode ser a líder, toca a Taís, toca a Taís. Júlia, vai trabalhando o espetáculo em segundo, toca com o terceiro, solta as rédeas, Taís, estamos juntos na cena e final, toca a Taís, Taís, com o Henrique Moraes, isso é uma redosa, vai o primeiro campeonato, o espetáculo em GT, penalizou na Viena, toca com o segundo, vem na corrida, em São José do Rio Preto, tudo ok, vai com o terceiro campeonato sól com as rédeas, vai trabalhando, isso é em MGT, 12 anos de história, 12 anos de história, vai trabalhando, Júliana entrega o Nessinho e o coração vai trabalhar Peguei um pouco de tempo no primeiro, toca no segundo Ganha na corrida o flash Ganha na corrida o flash vai pro terceiro Valendo, valendo o título de campeão de segurança Pra reta final Júliana e o coração na final Isso é NTT Vira bonito, ganha na corrida Agora Chibara, ganha na corrida Vai trabalhando Tarcila Goiana que vai pra reta agora Vai pro terceiro, solte as retas da Xila Bonito, isso é NTT Taxila para a evolução de Rio Grande É uma letícia Espetacular, isso é NTT Começa a incendiar Começa a explodir Isso é valendo o título de campeão de segurança Vai para a letícia Trabalha o GG, do meu solte as regras A NTT, 12 anos pra Renagé 12 anos pra Renagé Isso é NTT, trabalha bonito Toca legal, vai Viviane Estamos juntos aí Vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando Segundo, sem finalidade, Viviane Toca no terceiro Vira, solte as regras Em Nella Avenida e Gradão De Catalanor Valeu, valeu, espetacular O som da Bonito Júlia Toca no segundo, ganha na corrida A máquina do estômago Trabalha a gola, a julgação penalizou Toca a Júlia, toca a Júlia Espetacular Simplesmente diferente Vai trabalhando, vai trabalhando ela Vem da Sina, perde o som Trabalha Tarcila Viviane, Verde, Estado de Goiás Vai trabalhando ali Um abraço a todos os goianos que estamos acompanhando pela internet Toca a Tarcila Toca a Tarcila Tarcila, Verde, o som Na final do NTT Chega Eduarda Pérez Na final do NTT Toca a Eduarda Toca a Eduarda Vai trabalhando agora o segundo favor Em nome da luz Deveção de animal Em nome da Faça Diz Em nome de Fumetão Vai trabalhando a Eduarda E agora o Caixeiro Para a meta final Toca, toca a Eduarda Chega na Eduarda Tanto no peito No cuidado Traça Diz Finalizou o primeiro Vai o gol Vai o segundo Tanto no peito Toca, toca a Eduarda Valemir Isso é o NTT Virou dos 60 anos O barregão Toca a Paulinha Palavador Algeita Vai trabalhando Vai por Rio de Janeiro E a Carioca Vai trabalhando o Mariguarda Vai trabalhando o bonito Ela fala em Sinalida Espetacular Vai o terceiro favor Isso é o NTT Toca o bonito Levou legal Toca a Mariguarda Toca a Mariguarda Estando no peito O caro do NTT Virou bonito Toca a Eduarda Vai virar bonito Vai virar legal Isso é 60 anos de história Toca a Eduarda Toca a Eduarda O C.B. é só do animal Vai trabalhando Vai trabalhando o gol Vai trabalhando com o subezal Vai trabalhando com os taçadinhos Trabalhou bonito No primeiro No primeiro No segundo Toca a Letícia A categoria com o pior É com um carro Zero quilômetro Espetacular Toca a Letícia Toca a Letícia É chave ele E com a competência Da mulher brasileira Isso é uma redão 60 anos Toca o Bonito Leva o legal Para a Letícia Toca o brilho Cheio de aí Competidora do Rio de Janeiro Que vai vir aí Toca o Bonito Toca o legal Toca a Letícia Isso é uma redão A máquina Esclose no mundo Trabalhou bonito Trabalhou legal Toca a Patiana Agora O charme A competência de Patiana Um dos melhores animais Da atualidade Esclose em mão Toca a Patiana Toca a Barreta final Isso é o NTT O nome da Sujetária O nome da Caçadinhos Trabalha a Daniela Ela vem com chave elegância e competência Ela quer chegar no pódio Toca a Dani Filho legal Toca pra reta final Isso é o NTT Daniela O trau A melhor partida foi na minha Fernando Júnior vai na final O NTT Ela está em segundo lugar Nada está decidido Trabalhou legal Toca a Fernanda Toca a Fernanda A máquina J&J NET De Bebedouro pra reta final Toca a Fernanda Toca a Fernanda Se bloqueia Vai tocando o Márcia Vai tocando o Márcia Competitor aqui Vem do Distrito Federal Valendo o PT NTT A disputa de carro Vai tocando o Márcia Trabalha vira um terceiro Toca legal Toca aí Isso é o NTT 12 anos Projeto final Márcia Toca a máquina Toca a máquina Teste Isso é o final da NTT Isso é o NTT Isso é o NTT Isso é o NTT E a Fernanda É o segundo Toca a Carol Toca a Carol No time do Elas A Fernanda E a Fernanda Para reta final Caroline Rúndulo Júlia vai legal Tânia Vai com o segundo Na NTT Os olharistas Jornalistas Daniela E acompanha tudo Valendo Pela E Júlia Tânia Saldanha Jornalista Todos da imprensa Todos que encontram Os mentiras E gostões Do Barretão Tânia Saldanha É a Fernanda Camarinho É a Fernanda Ela vem buscando Títulos também Trabalha a Keira A disputa de um cargo A disputa de um cargo Quem já trabalhou bonito Trabalhou legal Toca a boca Keira A NTT Rafael mais Jogueiro Penalizou o primeiro Vai trabalhando Certo no tabu Isso é 60 anos de história Com a carrafa Ganha na corrida Agora Mister O nosso treinador Feliz Sempre desisteiro Para a reta final Hoje B Jornalista